Você viu o que... você não pegou sua água? Não peguei, vou lá pegar, Cátia, eu queria andar mais um pouquinho. O que Rafa disse... Eu vi essa história. Gente, não é brincadeira não, quando a gente fala de um problema de família, a gente fala de um problema, ainda mais como esse, né? Sério que envolve uma pessoa famosa, mas acontece muitas coisas similares com pessoas que não são famosas. Na hora da partilha dos bens, na hora de briga por herança, nossa senhora, né? É muito complicado, viu, Cátia? A gente está falando aqui de um processo, só recente, né, que chegou, chega ao valor de 3 milhões de reais. 3 milhões? 3 milhões de reais. Não acredito. A gente está falando de um processo que um dos irmãos está processando o outro neste valor. Mas por que um irmão está processando o outro? É uma questão que a justiça vai esclarecer, né, aos poucos, mas o que a gente tem, as informações que a gente tem, na verdade, são a seguinte, um irmão não é reconhecido pela justiça legalmente. E aí o que acontece? Este irmão, apesar de ter sido criado junto com o outro irmão, junto com a família, serem filhos ambos da mesma mãe, eles não são filhos... Olha, eu vou te falar uma coisa, eu até sei quem é a pessoa e eu convivi muitos anos com esse famoso e que, vou te dizer uma coisa, a história que todo mundo sabe que convivia com ele é que ele era visto pelo pai como filho mais do que legítimo. Tanto que era presente o tempo inteiro na vida do pai, tanto que o pai incentivava ele a que desse continuidade à carreira que ele, o pai, tinha. Então, não se tinha dúvidas e quando se ouve ele ainda falar do pai e se compara ao que o pai dizia dele, era uma coisa mútua. E o mais engraçado, pode não ser filho de sangue, mas é muito mais parecido. Muito mais. De talento e fisicamente, qualquer outra pessoa que possa ter ali uma genética, vai que seja filho de sangue, vamos chamar assim, não é? Sim, sim. E esse filho, inclusive, ele canta muito. Canta demais, gente. É um excelente cantor, tem uma baita de uma voz. Lembra muito a voz do pai. Lembra muito. E está sendo proibido de cantar pelo irmão. Então, o irmão proibiu ele de cantar as músicas do pai, mas alegando o quê? Pedindo, na verdade, dinheiro, alegando que ele não teria esse direito. Eu acho que tem uma história por trás desse pano, que é a questão fato, né? Que é o dinheiro e a questão ali do direito ou não direito. Mas a gente olhando essa história hoje, quando a gente caiu com essa história, essa bomba hoje que a gente está trazendo aqui, Cátia, a gente percebe que tem uma relação de angústia, de dor, de tristeza. Tem. De ai, o outro era mais querido. Por tudo isso que você falou... Não tem uma relação de ciúme? É a palavra. Eu acho. É se colocar, às vezes, num lugar que, ah, e por que não sou eu? Por que seria eu? E não é. E ai, a vida, às vezes, dá pra gente aparências, talentos, né? Que é maior do que o sangue. Que causa ciúmeira pro outro. Exato. Vamos fazer o seguinte, vamos pro intervalo, porque na volta, vamos falar com essa pessoa, ele vai dizer o que está acontecendo, e ai, Rafa vai contar o resto da história, porque é longo. Hum, se é. É muito encrenca pra uma pessoa só. Dois minutos, até já. Gente, esse babado nessa família, eu vou te dizer, é de anos, hein? É de anos já, já acontece. Quantos anos que o pai morreu? O pai faleceu há 22 anos, já. 22 anos? 22 anos que o pai faleceu. Gente, é muito tempo. Realmente é muito tempo, e esse processo todo, essa angústia toda, já dura alguns anos, porque o que acontece? Um dos irmãos quer, sim, ter o direito de cantar as músicas do pai. Que não é nada além do que o direito que ele tem, porque quem passou esse direito foi o próprio pai. No próprio pai, sim. Que incentivava ele a sempre cantar, não é? Sim, inclusive a semelhança de ambos é... Ah não, gente, não tem como. Não tem como, né? Agora, eu acho que, eu falei que rola, no meu ver, uma ciumeira com outro irmão, que não é famoso, porque já é sabido que o outro irmão queria cantar, tentou cantar e tudo mais, mas não tem... Ele canta bem, o outro irmão? Não? Ah, não canta assim, canta melhor do que eu. Mas é afinado? Mas não é muito afinado. Tentou e tudo mais, mas isso, gente, eu acho assim... Aí vai, na minha opinião particular, quando a gente tem um reconhecimento, pode não ser por escrito, mas o reconhecimento moral das coisas, ou um desreconhecimento moral, então por exemplo, no meu caso, meu pai não conviveu com a gente, minha opinião, baseado, gente, na minha vida geral, e por isso que eu estou falando da minha. O meu pai não conviveu com a gente nem nada, quando ele faleceu, ele tinha imóveis, a gente não quis, porque ele não esteve presente na vida da gente. Nós quatro, eu e meus irmãos, achamos por direito que se ele não quis conviver com a gente daquela forma como seria o cotidiano, então a gente não se sentia à vontade de ficar com uma parte de um patrimônio que não interessava para a gente, porque a gente não conviveu com ele. Então, por isso que eu falei direito moral. A gente se achava num direito, se fosse um direito legal, a gente teria, mas não era um direito moral. Direito moral é que ficasse com quem esteve com ele o tempo inteiro, que foi a esposa dele, a mulher dele. Então, nós quatro abrimos mão por isso. Por isso que eu estou falando da minha opinião, direito moral e direito legal. Cada um age como quisesse. Meus irmãos, uma parte deles quisesse, ia falar, fechou. Então, aí que eu acho que a gente tem que sempre buscar ser justo, porque se eu reconheço o Alex, vai como meu filho, não importa se ele está lá reconhecido juridicamente ou não, né? Se meu pai reconhecesse um outro filho qualquer como filho dele, fechou, era filho. Não é só a justiça que faz valiar as coisas, né? Exatamente. Você tem a conta completa de razão. É isso. Volta e a gente vai falar já com ele. Pera aí. Bom, essa é uma história que você arrasta por um bom tempo. Você arrasta por um bom tempo. E segundo informações, inclusive de bastidores, que eu já ouvi por aí, é que um dos irmãos, esse irmão, teria muita inveja do outro irmão. E esse seria um dos motivos. Mas será que não... Porque justamente o pai reconhecia esse irmão famoso em shows, em programas de televisão para todo mundo, como se... Ah, esse é meu filho e que é extremamente talentoso. E o outro buscava, talvez, não digo só cantar muito, térrimo, bem, mas talvez o reconhecimento do pai de também falar, esse é meu filho e esse também é meu filho. E talvez o pai famoso, que já faleceu, não tenha feito isso, porque... Mas eu acho que também é uma tendência natural, né? O pai é cantor, o filho segue os passos, é cantor também, é óbvio que o pai vai ali, né? Sim, mas o outro também queria ser cantor. É, mas se... Igual você disse, não queria. Mas querer... Querer não é poder. Eu queria também, mas não canto nada. Ah, eu adoraria. Tem pai que não passa a mão na cabeça, às vezes não percebeu que não dava, né? Falou, olha, vamos... Sim, então, mas eu acho que isso é o justo. Sim, é a vida real, né? Eu acho que o justo é a gente incentivar os filhos da gente a irem atrás da religião dos seus sonhos. Mas você fala assim, então, você não é tão bom quanto ele, mas você é bom. Sim. E isso faz parte. Você é muito melhor do que eu e muita coisa, o Rafa é muito melhor do que eu e muita coisa. E não é por isso que a gente vai ter ciúme um do outro, a gente se completa. Claro. Ele podia simplesmente, esse irmão, trabalhar até junto com o irmão famoso, pra conseguir crescer nesse sentido de um complementar o outro. Uma dupla sertaneja, por exemplo, tem a primeira e a segunda voz. Você já pensou se toda a segunda voz reclamar que a primeira voz tem mais destaque? Não faz sentido. Aí, lascou. Aí não dá. Não é? É verdade. O que é muito chato, gente, seja bem-vindo. A gente tá falando que é muito chato aqui, essa história desse famoso que está num processo de anos já. Um processo de anos, de alguns anos. Enfim, tentando ser reconhecido como filho de um grande cantor, na verdade. Este famoso é cantor e está com um processo com o irmão. O irmão está processando ele em quase 3 milhões de reais. 3 milhões. 3 milhões, é muita coisa. Por quê? Porque ele simplesmente quer fazer um show em tributo ao pai, quer cantar as músicas do pai e o irmão não deixa. O irmão não quer isso. Mas o outro irmão, só pra entender, o outro irmão quer trabalhar usando esse legado que ele tem. Sim. Ele não tá nem preocupado com o patrimônio, que ele não ficou e tal. Não, o patrimônio já tá com o irmão. Ele só quer trabalhar de uma certa forma pra valorizar o nome do pai. É, o que o pai tinha, já tá com o outro. Ele quer trabalhar usando a história do pai, usando toda a história do pai. Essa herança musical desse cantor é milionária, né? O cantor contribuiu muito pra música nacional. E contribuiu até hoje. Eu acho que é um dos maiores. Na história da música brasileira. É, é um dos maiores. Toda vez que você fala o nome dele, já te vem milhares de canções na cabeça. De emoções, né? Porque a gente lembra de situações da nossa vida e que faz parte da trilha. E por que a gente tá trazendo esse assunto à tona hoje? Porque hoje, após dois anos, o irmão conseguiu localizar o outro irmão, a justiça conseguiu localizar o outro irmão e entregar uma intimação pra ele. Ah, porque esse irmão que tava processando, o outro irmão famoso, toda vez que o oficial de justiça ia atrás, não encontrava ele. Não encontrava ele em vários endereços, nunca encontrava ele. Ah, encontrou hoje? Hoje encontrou, entregou uma intimação. Peraí, eu abro um processo contra você. Então, por que que depois eu não tô no endereço? Acontece muito, hein, Cátia? Não faço, já que eu que busquei isso, a minha parte, recebo a intimação, vou lá e resolvo o negócio. Exatamente. Se fui eu que causei isso tudo. Isso. Não é verdade? Sim, mas aí, né? Pra você ver, esse famoso já há dois anos briga na justiça pra quê? Pra conseguir ser reconhecido legitimamente como filho desse cantor. Só pra ter direito de usar. Pra poder ter direito de usar e fazer um show em homenagem ao pai, usar o... Então, além de tudo, o show era em homenagem, né? Sim, era um show em homenagem. Aliás, era um show incrível, em homenagem, era feito pro Dia das Crianças, eu lembro. Era com músicas, com músicas, com músicas, músicas, esse pai, músicas infantis. É, porque esse famoso pai tinha muito disso. Você tinha. As crianças, eu lembro, os meus filhos... Adoravam. Hoje, vai, o Felipe tem 27. Eu tava. Na época, não, canta até hoje. Não, mas na época eu cantava crianças. Mas pequenininhos, cantavam e adoravam. Esse artista é um ícone. É engraçado, ele tinha uma relação com as crianças muito forte, assim como os adultos, É verdade. Não é? E as crianças têm esse carinho por ele. É. E esse projeto é muito interessante até, porque você imagina, unir, né, essas músicas dele pra crianças gerações, né? E aí que o pai leva um filho agora. Então, isso devia ser um motivo de orgulho pro outro filho. Sim. De você ver que o seu irmão, pode ser registrado ou não, tá fazendo um trabalho maravilhoso de valorização da obra do seu pai. Do seu pai, homenageando o teu pai. Vamos falar quem é? Vamos falar quem é, que é o nosso querido, talentosíssimo, inclusive, a gente tá falando do filho de um dos maiores músicos deste país, que é o Tim Maia. É, o filho dele. Não tem como você negar, né? Léo Maia, que está aí tentando esse reconhecimento, na verdade, na justiça, né? Tá tentando conseguir isso, né? Olha, deixa eu ver se o Léo já tá com a gente. Léo, boa tarde, meu amigo. Tudo bom? Léo, como você tá? Tá com saúde, tenho paz. E você, minha querida? Estamos bem, mas ainda tristes com essa história que há anos a gente se encontrava, a gente falava. Mas pra que isso? Vamos enaltecer o trabalho do pai, não é a melhor coisa? Pô, toda a vida eu fiz só isso, a minha vida inteira. Eu usei meu pai, usei tudo o que ele me ensinou, que é a minha profissão. Eu só fiz isso, trabalhar e exercer o que meu pai me ensinou. Nunca parei numa delegacia, nunca fui processado, nunca fiz mal a ninguém. Canto profissionalmente desde os 14 anos de idade. E canta profissionalmente desde os 14 anos de idade e sempre com muito carinho e não se comparando ao seu pai, isso que eu achei sempre legal na sua postura, de orgulho. Até ano passado, quando a gente fez aqui, no especial de ano novo, e a gente colocou o Léo pra cantar junto com o Tim, chorava igual uma criança e a gente tudo chorando do lado, porque parecia que o Tim tava no palco junto. E a gente parece, ó, repita hoje, parece que é uma continuidade, não é um combate, né, pra ver quem é melhor. Não, jamais, até porque ele é melhor infinitamente, ele é meu mestre. Pô, Tati, eu venho de uma história de amor. Verdade. O meu pai amava a minha mãe tanto, tanto, mas tanto, que o dia que ele descobriu que ela tava grávida, em vez de ignorá-la, de desconhecê-la ou de tratá-la como... Mal, enfim, pelo contrário, ele pediu pra que ela viesse até ele e adotou. A mim, na barriga da minha mãe, com dois meses de gestação. Oh lá. Não é que eu tava já grandinho, bonitinho, não. Eu cheguei, ele foi ali, foi naquele momento de amor e cuidou de mim a vida inteira. Eu sou fruto da mesma mãe que o meu irmão. Meu pai morreu faz 22 anos. Eu nunca corri atrás de nada que fosse do meu pai. De direito autoral, de nada. Nunca quis nada. Saí da casa do meu pai com esse violão. Essa é a minha herança. Com isso, eu fiz meu nome. Criei meus filhos, trabalhei pra caramba. Eu tenho 12 álbuns. Eu vou com o meu décimo terceiro agora, pela trama da minha carreira. Eu gosto de cantar as músicas do meu pai. Eu aprendi a tocar nelas, né? Mas o legal é isso. Meu pai me ensinou a ter a minha história. E eu criei a minha história. E o povo brasileiro me pede pra cantar meu pai o tempo todo. Mas não tem como não pedir? Por causa do carinho, da energia. E porque você tem um timbre e você tem o humor que seu pai tinha. Então quem teve a felicidade e quem não teve, que é muito novinho, pega no YouTube e vai assistir. Você vê os programas que o Tim Maia participava. Você vê que ele era o único no palco. Léo é a mesma coisa. Do jeito dele, isso que é muito legal. É o único porque é ele. E que ao mesmo tempo tem bom humor. Agora, você ia perguntar, Alex? Eu queria te fazer uma pergunta, Léo. Primeiro, oi, que a gente se viu no fim do ano aqui. Você botou a gente pra dançar demais. Foi, nos acabamos. Nesse estúdio que seu pai já esteve. Foi mesmo. Coisa linda, maravilhosa. A pergunta é o seguinte. Eu queria já ir direto ao ponto que você conseguisse explicar pra gente, pro telespectador, que tanto ama teu pai e a tua família de uma maneira geral. Por que você, como filho, né? Esse filho maior, que é o filho do amor, do coração, não pode, não pode ter direito de cantar, de homenagear o seu pai? Por que essa rixa? De onde que vem isso? Caramba, cara. Olha, eu sou reconhecido pela minha mãe, que é mãe dele. Eu sou reconhecido pela minha tia, pelas minhas tias e tios, que são tios dele e irmãos do meu pai. Primos que são meus e deles. Mas ele, num determinado momento, ele achou que, sei lá, que... Ele quer cantar, ele queria ser... Ele tem tudo, cara, que uma pessoa pode querer ter na vida. Ele mora num condomínio de alto luxo, de altíssimo luxo. Tem uma vida abastarda. E eu sou um canário do reino. E ele quer matar o canário do reino. É, mas não mata o canário do reino. Não pode ser tudo. A gente poderia estar fazendo coisas lindas em nome do nosso pai. Juntos, foi o que eu falei há pouco, não é? Você é uma sábia. Você é igual a você, não existe, não. Não é. Sabe por quê, Léo? A gente sabe, e a vivência, a vida vai mostrando pra gente, foi o que eu falei, que cada um tem um dom e que a gente tem um dom muito mais forte quando a gente se junta com pessoas que se complementam a gente. E ele poderia estar aproveitando tudo isso junto com você. Você tem um dom que é só seu. Ele tem um dom que é dele. Junta, fica um dom supremo. Não é? Claro, a gente podia estar trabalhando juntos. Eu cantava, ele administrava, venderia, trataria de negócios. Enfim, a gente poderia trabalhar juntos, cara. Eu quis isso a vida inteira. Mas quando você sentava e falava... Eu nunca prejudiquei ele em nada. Eu nunca fui atrás de nada que fosse dele. Nunca pedi nada. Agora, e quando você chegava pra ele e falava, e aí, vamos fazer tal coisa? Vamos trabalhar juntos? Como ele reagia? Cátia, ele se fechou na vida dele lá, Cátia. E eu fui atrás da minha história. Ele cortou o caminho. Ele nunca mais falou comigo. Viveu a vida dele. Quando eu vim saber dele, foi através de três processos. Jura? Quase três milhões de reais. Que foi isso que você falou, né, Rafa? Exatamente. Eu, Léo, boa tarde, antes de mais nada. A última vez que a gente conversou, é o Rafa falando. A última vez que a gente conversou, você estava super empolgado. Você estava empolgadão, na verdade, com esse projeto Kids, de resgatar um pouco. Boa, empolgadão. Isso, enfim, a memória do seu pai, trazer pras crianças isso. Você investiu muito nisso, na verdade. E aí, veio esses processos aí de quase três milhões. Essa disputa toda com o seu irmão, isso te magoa? Cara, total, cara. Eu me empenhei artisticamente. Eu convidei o tio Rony Vaughn para fazer a narração da introdução do show. Texto do João Marcelo Gôscoli. Cara, eu envolvi muita gente séria. Taca, é... Pô, aí, de repente, combinei com músicos, shows. Eu tenho fãs, crianças, que me pedem esse show até hoje. Enfim, foi uma coisa linda. Num momento em que a juventude está perdida. E nada melhor do que o Tim Maia e a música da minha casa, a história da minha casa. Eu posso falar, eu vivi nisso a vida inteira. Eu cresci com meu pai, estudei, aprendi a tocar, cantar, compor. Cresci nos estudos. Eu queria contar isso para as crianças. Quem era o Tim Maia? Mas o Tim Maia do coração, esse Tim Maia lindo que a gente conhece. E eu sou um pedaço dessa história bonita. Eu sou fruto do amor dele. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Vamos para a parte chata. Seu irmão, ninguém encontrava, nem o oficial de justiça para entregar a intimação, enfim. Agora, se ele abriu o processo, eu falei há pouco, se eu abro um processo contra o Rafa, ué, então por que eu não vou me deixar encontrar, se foi eu que abri o processo? Principalmente para ganhar essa grana toda. Poxa, se tivesse direito, mas enfim. Agora, hoje, parece que o oficial de justiça encontrou seu irmão e entregou a intimação. O que acontece daqui para frente? A partir de agora, ele tem 15 dias para explicar para a justiça como que eu nasci da mesma mãe que ele, cresci na mesma casa, enfim, pelo mesmo pai, tivemos a mesma educação, não sou irmão dele. É, aí vai ser difícil. E aí, eu provando isso, eu passo a ter direito a trabalhar e não ter ele no meu cangote aqui, entendeu? Me prejudicando. Ele prejudicou sua família, prejudicou 15 famílias, mais ou menos. E outra coisa, né, Léo? Se você ainda estivesse brigando que você queria metade do patrimônio deixado pelo seu pai, metade da herança, você nunca, se eu tiver errada, você pode me dizer, pelo menos que eu saiba, você nunca questionou absolutamente nada em relação a isso. O que você queria era só simplesmente poder fazer um trabalho que, na verdade, ia mostrar para essa juventude quem foi o Tim Maia, quem continua sendo o Tim Maia. E um Tim Maia que era puro amor, porque às vezes a gente ouve histórias, quando as pessoas já desencarnam, histórias mais complexas, de gênero, outra coisa. Não é verdade? Você nunca quis dinheiro, quis? Kátia, eu tenho... E a televisão é a verdade, e a verdade me libertará. Eu boto um milhão de reais, se alguém conseguir provar em algum processo, em algum lugar, que alguma vez na história da minha vida eu fiz alguma coisa que fosse do meu pai ou do meu irmão. É, nunca foi nada. Depois de 22 anos, o meu irmão veio atrás de mim e colocou três processos, ou mais, porque já toda hora ele mete um processo em cima de mim. Então... Léo, eu tenho uma pergunta para você, porque a gente sabe, enfim, que família nesse momento pesa e pesa muito. Como é que fica o coração da tua mãe nesse momento, assim, vendo o seu irmão ir contra o que... Das tias, né? É, mas eu acho que a mãe é a que mais pega, assim. Porque, assim, vendo o irmão indo contra o outro irmão de uma maneira, entendeu? De uma maneira que não é correta na cabeça dela, né? Ah, minha mãe com certeza fica chateada, né? Ela é mãe, ela não gostaria de ver dois filhos brigando, principalmente por uma coisa tão injusta como essa, né? Na cabeça dela, a gente tem que estar unido, como você falou. Como qualquer pessoa de bom senso. Sim. Se um tem talento para uma coisa, o outro tem para outra, soma tudo, o talento fica maior, brilha mais. É verdade. Enfim, eu fico triste, porque ele não está fazendo mal a mim. Ele está fazendo mal a dois sublinhos que ele nunca quis conhecer. É verdade. E aí? E os meus filhos? E a família que eu cuido? A própria mãe dele, que pôs ele no mundo? Eu que cuido da minha mãe. E aí? Mas a sua mãe não chega a comentar nada com você. Como é que é, Cati? A sua mãe não chega a comentar nada com você, tipo, ai, o Carmelo podia estar pensando diferente. Claro. Não, minha mãe já tentou falar isso com ele. Tentou e não adiantou. Tentou pedir para ele parar com esse negócio, me deixar em paz. Lógico, a minha mãe tentou. É porque, às vezes, a mãe também, ela fala uma vez e depois ela fica só assim, ah, pensa bem. Porque senão vira um outro conflito, né, muitas vezes. Isso toda a família tem, gente. Pode não chegar numa parte de um processo, mas que tem conflito, tem. Pô, Catiã, na moral, o cara está morando num condomínio de altíssimo luxo. Mas acho que aí não entra dinheiro, Léo. Não, mas é, mas imagine a cabeça de um cara vivendo num palácio e querendo prejudicar o irmão de cantar. Então, mas aí eu vou te dizer, eu acho, e a gente deixa o nosso espaço aberto no Melhor da Tarde para o Carmelo poder falar também. Agora, o que eu... Por favor, seria ótimo. Até porque, Léo, eu acho que o problema não é o dinheiro. Pode ser uma erro, né? É, eu acho que... Sabe aquela coisa que às vezes fica uma mágoa? E aí, sabe, Deus, cada um vê uma situação, um acha uma situação fantástica, o outro se sente magoado. Então, que resolvesse isso, porque, gente, era tão bom se resolvesse isso, fora até da justiça, para que se desse continuidade ao trabalho que você estava fazendo brilhantemente, para poder levar o nome do seu pai para as crianças e para os adultos, porque no show usiam as crianças e todos os adultos que viram crianças quando estão perto de alguém que o faz lembrar daquele ídolo que ele tem no coração, e que ele participasse isso de uma outra forma, como você diz, vendendo o show, se quisesse, enfim, somando, né? Fazer uma parceria. Seríamos parceiro, cara. Não é verdade? Ele seria diretor artístico do show, dá tudo certo. Então, porque ele é bom em muita coisa, todo mundo é bom em alguma coisa. Eu queria fazer uma pergunta para o Léo, voltar aqui. Ô, Léo, primeira coisa, só para lembrar, gente, a gente continua falando, tá, Cátia? A produção tentando falar com o Carmelo, a gente não conseguiu ainda contato, ele é muito recluso, inclusive, mas estamos aqui disponíveis. Ô, Léo, bem friamente, não quero botar lenha na fogueira aqui não, mas eu sei que você é um cara que fala do coração e de peito aberto. Vocês têm uma história de vida aí, de irmãos, de pai e mãe. Lá atrás, tem algum momento, alguma coisa que você já percebia ou notava que tinha, talvez, uma diferença, um ciúme? Porque esse comportamento atual não é estranho. A gente sabe que tem aquela questão burocrática, vamos falar assim, uma pessoa, ah, mas talvez o Carmelo está assim porque o Léo não é reconhecido burocraticamente. Esse é a gente aí. É, lá, então. Eu era o cara que brigava por ele quando ele arrumava treta. Eu era o cara que chegava nas gatinhas para apresentar para ele. Era o parceiro. Era o irmão. Ele era mais tímido, ele já sempre foi mais calado. A parada foi quando o meu pai faleceu, começou a rolar a grana. Lá em 98. E aí, acabou a amizade, acabou a hermandade, acabou tudo. Mas, Léo, mas a grana foi com ele? Na realidade, ele quis me expulsar porque eu não estava, eu tinha saído uma semana antes. Mas ele me expulsou da casa do meu pai com dois camborões, dois oficiais de justiça. E falaram para mim o que eu não estava lá. Ô, Léo, você acha que ele queria ter o seu talento para a música ou ele queria ter o amor do seu pai igual você teve? Honestamente. Mas ele também teve o amor do pai. Eu não sei, às vezes, o que você sente no coração? Ele tem um talento. Se ele tem todo esse patrimônio há 22 anos, o talento dele é nato para administrar dinheiro. Não, não jogava só. Então, vai trabalhar junto. Olha só, Léo é um fantástico cantor, mas talvez não administre dinheiro tão bem. Aí chega a Carmelo, que administra dinheiro muito bem, pronto, você juntou os dois. Né, Rafa? Resolveria. Agora, Léo, eu tenho uma pergunta para te fazer aqui. E muita gente diz e especula, inclusive, no nosso Instagram aqui, está muita gente questionando isso, que o ódio do Carmelo por você seria pelo seu talento musical. O que você acha disso? Ele desenvolveu esse ódio mesmo por você ter esse brilho, essa luz, essa estrela que você tem, e ele talvez não? Cara, é isso, cara. Eu não posso falar por ele, né, cara? Mas eu acredito que ele deve se sentir mal para fazer essa maldade toda contra mim a troco de nada. Entendeu? Agora ele pôs em risco tudo o que ele tanto estima. Tá? Com todo esse patrimônio, todas essas coisas, ele fica agora, ele deve estar aí ou não, eu não estou nem aí. Eu nunca precisei. Eu canto, eu faço 15, 20 shows por mês. Estou legal, estou de boa. Mas você é uma alma livre, é outra questão. É. Você é um passarinho preso. Eu sei que não te conheço milhares de anos, muito pelo contrário. Minha irmã, você sabe... Ô, Catinha, fala a verdade, eu não sou batalhador. Não, tu... Não cheguei aqui sem ira nem bela. Não, tu é batalhador, você é dedicado. Se a gente liga e fala assim, ai, Léo, preciso da tua ajuda. Fala, onde e quando? Lá vai, se organiza, está presente. Mas isso não é com a gente, não é comigo, é com todo mundo. Por isso que eu falei que é uma alma livre que quer fazer o que? Quer cantar. Quantas vezes a gente ficava sentado na sala lá, conversando, antes de alguma gravação de fim de ano, e ele me mostrava a foto dos meninos. Fala, vai, esses garotos aqui estão me deixando louco. Vai, esse canta muito. Esse, não sei o quê. Os meninos são muito loucos. E isso é muito bom, porque você sempre teve muita alegria em tudo da sua vida. Falava da família, falava da música, e sempre muito leve. Não tinha assim, aí, tá bom, Catinha, vou no teu programa, vou colocar o cachê. Não tinha isso, não. E aí, vou, minha velha. Ficava 10 horas esperando, mas não sei quantas cantando. Vai mais uma, Léo, vamos, vamos. Então, eu acho que isso que muitas vezes incomoda. Não é nem só o talento que você tem para a música, é o talento de comunicação que você tem. É essa forma livre, que a maior parte das pessoas não tem, e que se sente mal, porque gostaria de ter, né, Alex? Exatamente, acho que você resumiu um pouco essa história. Eu estava aqui pensando uma coisa... Aprendi tudo do meu amado paizinho. Então, que era assim mesmo. Se fosse ele, o senhor Sebastião Rodrigues Maia, eu ia ser um cavalo chupo. Vou chamar o síndico, ô, Léo. Deixa eu aproveitar e falar o seguinte, o pessoal que está chegando em casa aqui no nosso Melhor da Tata, a gente está com o queridíssimo Léo Maia, filho do saudoso e amado de Maia, né? Que está aí lutando pelo direito que eu vou contar para vocês agora. Olha, que é um direito básico. Cantar, homenagear, falar amor e trazer a música do pai, que é a pessoa que ele mais amou, mais ama ao longo da vida e foi amada. Que era só enaltecer o nome de um grande talento que ninguém tem dúvida disso. Inclusive, se a gente pedir agora, Kátia, para ele cantar, você pode cantar de Maia ou não pode? Como é que é essa história? Ah, então peraí que eu já volto. Pode? Peraí, peraí que eu já venho. Olha, a pergunta que o Alex fez para o Léo, eu achei fantástica. Mesmo porque você é um filho, sempre foi e continua sendo, presente na história do seu pai. De quando ele estava encarnado e há 22 anos que ele passou para um outro estágio superior. Você sempre inateceu o nome, a história, a música do seu pai. Eu acho que ao longo desses anos todos, o que aconteceu é que você foi impedido de simplesmente dar continuidade a toda essa homenagem que você faz há 22 anos do seu pai. Meu irmão me persegue há 22 anos, Kátia. Então, mas hoje eu te pergunto, já que o Alex pediu, eu não entendi uma coisa. Se eu falar assim para você, como falou o Alex, Ah, Léo, canta um pedacinho da música do Tim, você pode? Ou se você cantar, você é processado? Não, ele pode me processar se eu usar o nome do show que eu usava. Ah, o problema é o nome de show. O meu pai para as crianças. Ah, menino, isso tudo pode ser um nome de show? É, acredita? Cara, mas quem fala tudo o que fazer? Desculpa, eu achei que... Porque cantar eu posso. Então... Ele me processou também, dizendo que eu não poderia. Mas isso você pode, porque todo mundo pode. Não usar imagem, não usar nada. Se eu usar, é 10 mil de juros por dia. Se você usar o nome? É. Qualquer coisa. Ué, qualquer referência? É, se eu escrever lá no meu Instagram, lá, uma parada assim, ele pode. Nossa, sério? Ah, a gente podia ter que arrumar um apelido para a gente falar, então. Mas o nosso GC está de filho do Timar. Tem que tirar, Léo? Não, isso não. No GC, não. Eu não quero prejudicar ele. É, você é. Ele não pode me tirar a herança de ser humano, a minha história. Ele não pode ler mais isso. Ele não pode. Ninguém pode fazer isso. Mas aí cantar, você pode. É, porque eu também posso cantar. Qualquer coisa, você me protege, bicha. Deixa comigo. Você sabe que eu sou boa de briga. Ô, contigo. Contigo é rico aí, ó. Eu pago uma boiada para não entrar, mas 10 boiadas para não sair depois. Aleluia. Está do seu lado, bicha. Vamos, então, pode ser um trechinho? Arrubar. Claro, agora. Ah, então vamos, porque eu estou muito saudade de você. Vai. Você é algo assim, é tudo para mim, é como eu sonhava, baby. Aí. Olha, eu podia ficar 50 horas. Ouvindo? Nem dormia. Só ouvindo. Ô, Catia, tô falando nisso, eu tô gravando disco novo, vai sair lá pela trama. Ah, é? Me dá uma moral aí para eu ir cantar um sambal e um love novo para você. Moral? Mas nem me diga, quem precisa dessa moral sou eu, entendeu? Então, ó, quando sai o novo trabalho? A gente já está no estúdio. Leva muito tempo? Eu não entendo nada disso. Ó, não, o primeiro single eu acho que sai em umas duas semanas. Ah, então fechado, você não está convidado, você está intimado a vir. Pode ser voz e violão, gostosinha, sim. E aí você já canta uma parte dessas músicas? Não, não, mas aí eu vou precisar mostrar a música. Eu levo o violão, mas preciso ter decidido deixar eu fazer a música, o playoff dele. Não, menino, você faz o que você quiser. Você quer trazer banda grande, você traz. Quer trazer foguete, traz. Traz o que você quiser. Você só fala, preciso de tantos canais. E aí a gente arruma aqui, tá bom? Olha, meu amigo, vou te dizer uma coisa. Espero que Carmelo se conscientize um pouco, comece a pensar o quanto que se unir é muito mais fácil do que se desgregar a família, separar a família. Nosso espaço está aberto para o Carmelo, na hora que ele quiser falar também. E a melhor coisa, gente, é isso, é a gente somar e nunca subtrair. Um beijo, viu, meu amigo? Sabe que a gente te ama, né? Beijo, Catinha. Olha, feliz dia dos pais para todos os pais brasileiros. Inclusive o meu irmão, que ele também é pai. Beijão, meu brother. Vamos pôr, se quiser trocar uma ideia e falar comigo, foi de coração aberto. Verdade. Um beijo, viu? Beijo nos meninos, que estão gigantes. Beijo. Ei, obrigado, Tãozinho. Ele canta muito, né? Ai, gente, ele canta demais. Esse menino é maravilhoso. E é uma pessoa, gente, muito do bem. E é isso que eu vou te dizer, que junta tudo. Grande talento e, além do mais, também um grande, mas grande homem aí na vida de muita gente.